Seu PC Gamer e muito mais na análise informática, perde tempo não, link na descrição. Fala galera, tudo certinho? Tô trazendo mais um Peque Oco pro canal. Vídeo passado a gente abriu 20 pacotinhos e hoje vamos abrir novamente mais 20 pacotinhos da nova expansão, as Gangs de Gary Zotsam. E tô aqui com o meu cafezinho aqui. E antes galera, eu vou pedir pra vocês que a minha fanpage, o link tá aqui na descrição, tem um post com um quadro, com um vídeozinho que eu quero fazer aqui pro canal. Você pergunta e eu respondo. Pode perguntar o que você quiser pro Oswaldeira que eu estarei respondendo aqui no canal com o maior prazer. Esse vai tá parecendo um vídeozinho, vai ser uma forma da gente estar interagindo aqui pra fechar o ano bem ou quem sabe começar o ano bem, não sei quando esse vídeo vai sair, quando vai ser feito. E é isso aí, vamos abrir os pacotinhos e vamos que vamos. Vídeo passado, vídeo passado saiu uma lendária, se saiu uma lendária hoje também não tá ruim, né? Vim 40 pacotes, 40 pacotes, duas lendárias não tá ruim não. Uma rara, informante da rua Azedume, grito de guerra, desculpa, um card de caçador faladino. O guerreiro é, é uma cartinha né, pra comprar cartas né, no início da partida, no turno 2. Você compra, você compra a cartinha, vambora. Nada demais essa carta. Opa, três raras hein, pacote diferente hein. Três raras, vamos ver se a sorte continua. Restarador de vida, personagem aliada, postando maior da curta que eu já te falei. Esse deck de, esse deck de Renan, Renan, aquela lendária que, que deixa o poder herói custando zero muito forte. O Coro também, que é uma cartinha que pode encaixar no deck de caçador tranquilamente. E a Penhorista, eu todo só tinha uma, agora tem duas que, a carta é fortíssima aí pra, pra, eu vou reler as cartas. Pro que você vai, que você não assistiu, o último vídeo né, então fica bem entendido aí. E guerra mais uma arma aleatória na sua mão, a carta é muito forte né. Tá bom, uma arma 3 barra 2, vai virar 4, 4 barra 3, muito forte. E o Coro causa dano né, entra em campo, fazendo remover cartas. Vou pro próximo. Eu já falei no vídeo passado galera, você já deve ter conferido, ou não. Eu tô passando assim, uma douradinha comum, beleza. Tô passando assim, porque se tiver uma lendária, eu passo um printzinho maroto né. Mahara, provocada de guerra, conceda escudo divino aos lacais adjacentes. Tá bom hein, achei ruim não hein. Ele é Taut ainda. Não tinha visto ela. Gostei. Só uma rara de novo. Agente Draconidio, grito de guerra. Se tiver um dragão na mão, descubra, descubra um card do deck do seu oponente. É, tá sempre aqui no, tá sempre no, que a Blitz deu atenção pra aquele, o Dragon Priest né. Virar T.E.1, de toda a maneira, de todas as formas, no jeito que você quiser. Opa, um packzinho bom, vai, duas aras e uma época. Vamos abrir as duas aras. Dourado raro, grito de guerra, evoke 2, é, duas cópias deste lacairo. Todas as classes. É, custo 5. Isso vai virar pó, não sei, tô precisando de pó. Vamos ver a época. Bando de Ratos. Isso é um suspiro, evoke um número de ratos igual ao ataque deste lacairo. É, se você, se você combate aquela, Mestre da Matilha, né, que dá 2 mais 2 e tal, pode ser um esqueminha bom, hein. Pode ser um esqueminha bom, né, galera. Vambora. Vou abrir o resto aqui. Eu pensei que, pensei em ter visto lendário, eu tô sedento. Vamos ver a raro aqui logo. A porção de luz da polimorfia, né, que eu te falei agora, é, o deck de mago tem 4 tipos de polimorfia, com magia e com segredo. Só que aqui você não tem escolha, né, que pode ser só um lacairo, um barra um e virar polimorfia, não sei o que eu. Então não é uma secessão. Depende do turno que você jogue. Estou passando, passando e errar, hein, mesmo. Oceomônio. Grito de guerra. O próximo lock que você jogar neste turno custará... A... Custará vida em vez de mana. Que cana. Custará vida em vez de mana. Tá. Bora. Não sei se vai rodar não. Vem, 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 vem. Quando vem muita dourada não costuma ver lendária não. Comigo é assim, não sei com vocês. Causa 2 de dano é todos os lacais. É um... É a remoçãozinha de campo mais barata, né, porque o mago só tinha o golpe flamejante, né. O set causa 4 de dano. Um custo menorzinho aí, né, pra lidar com os unlocks aí. Vambora. O café está acabando e a minha garota está seco Vamos lá, vamos lá Só mais uma rara Poção maior de Curve, de novo essa cartinha E eu botaria uma só no meu deck dessa aí Que está de bom tamanho já Se você for fazer ou fazer um Reno Aquela lendária que eu não tenho ainda E não sei se eu vou fazer ela não E do de Jade, que é a cartinha que agora O Druida Jade agora, meu deus do céu Escolha um, invoque um gole de Jade ou coloque três cópias desse card no seu deck O que está rodando aí é o Druida Jade Vamos lá Uma época e uma rara Vamos abrir a rara No final do seu turno conceda um mais um a todos os lacaios na sua mão É uma card que você bota em campo que o cara tem que remover Se não, dá trabalho Isso é bom A maioria das cartas de paladinos saíram com essa mecânica Houve a época De Xamã, achado não é roubado Legal o nome, gostei Descubra um card com sobrecarga E ela tem sobrecarga a 1 Aquelas famosas cartas de turno 1 Aquelas famosas cartas de turno 1 De Druida, de... De... Mas galera Só estou falando das raras, das épicas Para o vídeo não ficar gigantesco Vamos lá Vamos lá Vamos lá Criançada Vamos lá Uma rarazinha De novo a posição Acho que é a 49ª que sai nesse vídeo Duas raras Duas raras Vamos ver essa primeira De novo Protetor Cartinha Interessante, cara Eu não fui capaz de testar ela assim Outra rara Gêmeos do mal Grito de guerra Revolta duas copas Eu já falei dela É grito de guerra A última suspira, né Duas áreas De novo Enquanto você é muito rara assim Esquece a lendária Pelo menos comigo É... De xamã Grito de guerra Ivoque um golem de Jade Sobrecarga É Só tem sobrecarga, né Não sei Jade também no xamã De novo essa carga Pô, vamos dar uma variada aí, ô Bibi Tem tanta carta aí pra mim Tanta cartinha pra mim, rapaz É... Várias épicas raras Mas acho que lendária Vamos ver essa rara aqui Ferreira Ardilosa Provocar sempre que este lacar Causar dano Receba o equivalente de armadura Rapaz, eu vou formar Fazer um deckzinho de taunt Só pra... Ver como é que vai Rato sujo Um bom nome, hein Provocar De vento de guerra Seu oponente evoca Um lacai aleatório Da mão dele Puta que pariu O cara tá boa não, hein Não usa ela não Eu encorrer o risco de Ditar um Ragnaros na mão do cara E puxar ela Meu Deus Pra que... Pra que fazer isso no turno 2 Me diz Me diz... Me diz... Me diz... Outra rara Outra rara De novo a mesma Com 6 ou mais de vida Com 6 ou mais de vida Com 2 cards Pode entrar no card de dragon Que tem... Que são mais robusto Ou de... Ou de druida Vocês podem ver aqui, ó Belmorte aqui, ó 6 de vida Comprar card também Nesses dois sentidos Que eu vi Vamos lá Tá acabando Muitas áreas Muitas épicas Mas lendária Negere 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 Rarinha Aqui Agora estou com 3 Essa aqui vai virar pó Vamos indo para penúltima Pô... Fechar com uma lendária Seria linda, né? Mas... Eu tirei uma lendária Muito ruim, cara De paladino De ladino Aquela que tem furtividade Toda vez que você atacar Você compra um card Da classe do outro oponente Mago Custa 2 a menos Para cada segredo Que você lançou nessa partida Não vejo Deque de segredo Tão, né? E a última, galera Mas não tem tanto Como reclamar, né? Não tem tanto Como reclamar Porque veio várias Ó Veio épica em quase todos Os pacotes aí Uma Veio rara Poção de fogo vil Causa 5 de dano A todos os personagens É a típica do bruxo, né? Não sei se entra E a época Que roubou Batrou versátil Sempre que ele atacar Um nakai Ele sobreviver Comprou um card Não sei O mecanoide Tá em baixa, né? Então vamos Vamos lá ver Quanto rendeu de pó Vamos lá ver Vamos ver Vamos ver Minha proteção Eu tô com quantos de pó Nem sei, cara Tô com 500 de pó Vamos ver Que criação Nossa Só 300 Só 300 de pó Depois eu vou Deixar umas douradas Como aqui pra desfazer Galera, é isso aí Foi o vídeo Abrindo pacote De 40 Veio uma lendária Várias épicas Importante você avaliar Pra gente continuar Trazendo vídeo Saber se vocês gostaram Se estão gostando Comentem aí Traz isso Traz aquele deck Traz aquele outro deck É isso aí Não deixe de avaliar Já copiar o canal Redes sociais Tudo aqui na descrição Até o próximo vídeo Um abraço E tchau Tchau